CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 14. O Diretor-Geral de Instituição transformado ou integrado em um Instituto Federal nomeado para o cargo de reitor da nova instituição exercerá esse cargo até o final de seu mandato em curso e em caráter pro tempore, com a incumbência de promover, no prazo máximo de 180 dias, a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de Estatuto e de Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos referidos instrumentos. § 1º Os diretores gerais das instituições transformadas em campus de Instituto Federal exercerão, até o final de seu mandato e em caráter pro tempore, o cargo de Diretor-Geral do respectivo campus. § 2º Nos campi em processo de implantação, os cargos de Diretor-Geral serão providos em caráter pro tempore, por nomeação do Reitor do Instituto Federal, até que seja possível identificar candidatos que atendam aos requisitos previstos no § 1º do Artigo 13 desta Lei. § 3º O Diretor-Geral nomeado para o cargo de Reitor pro tempore do Instituto Federal, ou de Diretor-Geral pro tempore do campus, não poderá candidatar-se a um novo mandato, desde que já se encontre no exercício do segundo mandato, em observância ao limite máximo de investidura permitida, que são de dois mandatos consecutivos. Artigo 15. A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a expansão das instituições já existentes, levará em conta o modelo de Instituto Federal, observando ainda os parâmetros e as normas definidas pelo Ministério da Educação. Artigo 16. Ficam redistribuídos para os institutos federais criados nos termos desta Lei todos os cargos e funções, ocupados e vagos, pertencentes aos quadros de pessoal das respectivas instituições que os integram. § 1º. Todos os servidores e funcionários serão mantidos em sua lotação atual, exceto aqueles que forem designados pela administração superior de cada Instituto Federal para integrar o quadro de pessoal da Reitoria. § 2º. A mudança de lotação de servidores entre diferentes campi de um mesmo Instituto Federal deverá observar o Instituto da Remoção, nos termos do art. 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 17. O patrimônio de cada um dos novos institutos federais será constituído. § 1º. Pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos, sem reservas ou condições, ao novente. § 2º. Pelos bens e direitos que vier adquirir. § 3º. Pelas doações ou legados que receber, é § 4º. Por incorporações que resultem de serviços por ele realizado. § 1º. Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou aplicados, exclusivamente, para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos casos e condições permitidos em lei. Artigo 18. Os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca Cefete RJ de Minas Gerais. Cefete MG, não inseridos no reordenamento de que trata o artigo 5º desta lei, permanecem como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da Educação, configurando-se como instituições de ensino superior pluricurriculares, especializadas na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica, na forma da legislação. Artigo 19. Os artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei nº 1.740, de 16 de julho de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para redistribuição a instituições federais de educação profissional e tecnológica. Artigo 2º. Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para alocação a instituições federais de educação profissional e tecnológica, os seguintes cargos em comissão e as seguintes funções gratificadas. Artigo 1º. 38 cargos de direção. CD1. Artigo 4º. 508 cargos de direção. CD4. Artigo 6º. 2.139 funções gratificadas. FG2. Artigo 4º. Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para redistribuição a instituições federais de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação, os seguintes cargos. Artigo 5º. Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para alocação a instituições federais de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação, os seguintes cargos de direção. CD e funções gratificadas. FG. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10. 131. Artigo 10. Artigo 10. Artigo 10. Artigo 10. Obrigado.